Olá meus amigos conectados aqui no canal da Loja Nepal. Hoje eu vou falar pra vocês desse filtro que a gente recebeu, Stonewater, e explicar por que que ele é melhor do que esse daqui, o Sawyer, que a gente já vem vendendo há um bom tempo, que também é um excelente filtro. Vamos lá! Eu tô aqui com o meu Sawyer na mão, que eu peguei ele aqui quando chegou na loja, essa versão nova aqui, que diz filtrar mais rápido do que o Sawyer, é um pouquinho mais barato. Esse aqui é campeão de venda aqui na loja, é um excelente produto. O Sawyer, ele filtra com membrana que segura qualquer partícula maior do que 0,01 micron, que é algo muito pequeno, né? Agora, o Stonewater que a gente recebeu, que já tem uma semana mais ou menos, uns 10 dias no máximo, ele tem um filtro diferente do Sawyer. Diferente por quê? Se você pegar até mais ou menos essa parte dele aqui, ele é igual um Sawyer. Ele tem exatamente por dentro o mesmo tipo de membrana do Sawyer, que filtra as partículas maiores do que 0,01 micron. Porém, ele tem aqui embaixo um estágio de carvão ativado. O carvão ativado é aquele que tira os metais pesados da água, tira cloro, ele minimiza efeitos de pesticidas e um monte de outras coisas que fazem mal para a nossa saúde. Além de deixar a água com um sabor muito mais neutro e agradável do que esse daqui, que só filtra partículas pequenas. Então, esse filtro da Stonewater, ele acaba sendo muito mais completo do que o Sawyer. Ele acompanha essa garrafinha de tritã, que é um material inquebrável, né? Se vocês lembrarem também, quem acompanha a nossa loja há mais tempo, esse filtro aqui é o mesmo que a gente vendia com o nome de LifeStraw. Então, é o mesmo tipo de filtro, né? Um filtro de alta qualidade. E você consegue beber água facilmente, ó. Basta carregar aqui com a água em qualquer fonte que você encontrar e você bebe a água aqui sugando por esse bico. O fluxo da água, ele é bem bacana. Tem até aqui uma bússolazinha escondida aqui, que realmente aponta para o norte. E tem aqui uma tampa para você proteger o bico, né? O fabricante, o Stonewater, ele coloca que esse filtro, ele tem a validade de 1.500 litros de água, aproximadamente 8 meses. Mas essa validade é devida ao estágio de carvão ativado. Após 1.500 litros de água, o carvão ativado perde o efeito. Porém, ele continua com a membrana filtrando partículas maiores que 0,1 micron. Então, a gente pode dizer que esse filtro da Stonewater, se a gente for comparar com, ele tem a mesma validade. Apenas a parte de carvão ativado dele, o estágio de carvão ativado, é que você vai considerar aí cerca de 1.500 litros de água, que equivale a cerca de 3.000 garrafas PETs daquelas de 500 ml que a gente compra por aí. Os cuidados com esse filtro são os mesmos do LifeStraw, né? Depois de você utilizar ele, no primeiro uso, recomenda que você filtre 1 litro de água e jogue fora. Depois disso, a água já está pronta para o consumo. E a retrolavagem dele é muito simples. Após o uso, é só você assoprar aqui para que ele esgote a água que fica dentro do filtro. Com isso, ele já faz a retrolavagem. É muito simples, né? Ele possui essas três cores aqui, bem bacanas. Esse rosa aqui, que legal. Esse fumê aqui também, bem bacana. E esse azul, que é o meu preferido. Eu já vou pegar um desse aqui para mim. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar o meu Sawyer e vou deixar ele já encaixado na mangueira do meu reservatório da Osprey. Então eu vou ter água limpa de diversas formas aqui. Estou garantido, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri